O que é que você está dando em mim assim, ó? Adeus, Almeida. Calmei. Não, deixa lá. Tudo bem? Meu nome é Alex, faço parte do projeto Amigo, foi um projeto criado em 2008 por mim e por Vinicius. A gente teve uma ideia de fazer um projeto social onde todas as pessoas podem participar e juntar o resultado de uma forma bem simples mesmo. A gente acreditou desde início que era uma divulgação bem simples. Começou através de uma folha A4, a gente dividia a folha e fazia dois convites explicando a ideia do projeto e recolhendo alimentos. Desde 2008 até hoje a gente está com esse projeto que em 2009 virou um festival com a Amigo Fest, que são bandas fazendo show pela causa do projeto que é de recadar. dar alimentos, poder entregar manteques aos moradores de rua. A gente entrega os alimentos para o projeto Brasil São Vicente de Paula, no bairro Aparecida. A gente leva roupas para o projeto Reconstruir, localizado no Morro das Predas. E eu vim aqui em nome de toda a galera do projeto Amigo, a gente está agradecendo por mais uma vez esse projeto ter acontecido com a ajuda de todos. A gente está muito feliz porque ele só acontece se todos ajudarem, se todos realmente se acreditarem e fazerem por onde. Então a gente está muito feliz, queria agradecer realmente o grande meu nome, de toda a galera, que a Amigo Fest até do ano passado, que foram três dias, porque a gente foi uma realização muito grande. A todas as bandas, todas as pessoas envolvidas na produção, a todas as pessoas que foram acreditar. Muito obrigado mesmo em 2012 e a gente continua acreditando junto para a gente fazer o projeto acontecer novamente. Muito obrigado e fique com Deus. Saiba o Alex, do projeto Amigo, não porque está na presença dele, mas sabe que a motivação, a inspiração, quando chegou aqui a primeira vez, a gente estava realmente desanimado. Estava passando dificuldades crescentes e chegou o grupo com doação e aquela animação do Alex, vai que dá, sempre motivando, a gente inspirou, reanimou de novo. A gente agradece ao grupo do projeto Amigo, é uma colaboração muito grande. Com isso a gente termina a nossa fala dizendo a vocês o seguinte, Deus lhe pague, continue sempre firme na caminhada de vocês e que Deus dá ao Alex que lhe dera aí muita saúde, paz e perseverança. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E aí